A disputa por uma vaga de professor na Universidade Federal de Sergipe tem gerado polêmica. Um professor se aposentou e agora dois disputam a vaga. Um que passou no concurso e outro que pede transferência. O professor doutor Ius Vermatos foi aprovado no concurso de 2019 para ser professor do curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe. Ele ficou em segundo lugar na ampla concorrência e em primeiro nas cotas raciais. A vaga foi aberta em março deste ano, depois que um professor se aposentou. Mas um professor do curso de Ciências Contábeis do campus de Itabaiana solicitou remoção para São Cristóvão e entrou com o processo contra a nomeação de Iusver. Se instalou a partir daí uma polêmica. Mesmo com a solicitação deste professor de Itabaiana, a Procuradoria Jurídica da UFS manteve o posicionamento favorável à convocação de Iusver. No entanto, após uma nova reunião realizada na última quarta-feira, o Conselho Departamental do Direito da UFS decidiu pela remoção do professor de Ciências Contábeis e não pela convocação do doutor Iusver Matos. Ele defende que a vaga é dele. De acordo com a UFS, a deliberação foi baseada na Resolução 50 barra 2015, que regulamenta o processo interno de remoção de servidores e diz que ele deve ocorrer antes da convocação de candidato aprovado em concurso. Ou seja, professores que já fazem parte da UFS teriam prioridade na vaga. A UFS informou em nota que até o momento a vaga permanece aberta e que não houve decisão definitiva sobre o caso. Os advogados do professor Iusver Matos falaram sobre o assunto. Aguardaremos a publicação da APA, dessa reunião, para entendermos qual foi o fundamento e tomarmos as medidas cabíveis. Até porque, a nosso ver, não há nenhum subsídio jurídico, tanto na jurisprudência dos tribunais superiores, quanto na Constituição Federal, para preterir o concurso público que está válido. E, portanto, a vaga é do professor Iusver. 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 Obrigado.